Música 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 Mas o que está em direto? Não sei... Olá! Em direto? Quem sou esvostos? Olá! Caral! Está linda! É que vva? Não! Eu vou te contar o que é que é que é... Eu estava em casa... Eu estava em casa, a minha netinha... Está ali o Neu na televisão. Vai lá pedir-lhe um autógrafo. O que eu não faço para a minha neta? Posso ir lá? Pode, pode. Meu Deus. Oh, filhinho, um autógrafo. À vontade. Não é preciso entrar o fone para esta mulher? Não, porque... Eu estava ali a dança do vento. Esta gente quer me acabar com o programa hoje. Isto é isto, vai tudo partir. Isto parte tudo hoje aqui. Sim. Chamas Taninha. Taninha, oh, Taninha. Taninha novinha e já com tão bons gostos, meu amor. Concordo plenamente. Bem, 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 que seja depressa, se está a favor. Luchindinha. Tu vais à conversa? Não, eu gosto. Estás a tanga. O que eu lembro? Carolina. Está-lhe a tratar tão mal uma senhora? Não, não estou a tratar mal. Estamos num direto, estamos com os nossos convidados. Já que eu posso assistir? Pode, pode, pode. Eu vou te trazer um quando fizeres aninhos. Já estou precisando, não é? Obrigado. Dá um beijinho aqui à vozinha. Ai, um beijinho. Obrigado. Eu vou assistir. Há creme depilatório, sabia? Mas isto é neste tempo. Já. Não é no meu tempo. Muito obrigado, eu vou assistir. Obrigado. Pronto. Vá, Blasinha, cuidado. Um beijinho à netinha. Olha lá a hérnia. Expandilosa. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.